Coisa ao meu banco aí, ô tu pisca, caramba, mano Tá piscando, tá gravando, salve, salve, rapaziada, bom dia Pô, 73 pessoas já entraram, ONSC, Alefu Renato Moraes, Deus me abençoe Nojeira, Jonathan Script André Felipe, Jonathan Script novamente, Diago Stache, Alan Harrison É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho Por estarem sempre aqui, né, hoje tá frio, então tá de maior comprida Fomos a nossa caminhada com chuva mesmo, opa Tem dúvida, mano Tem dúvida, né Lógico O bichinho da preguiça quis pegar, mas não teve jeito, não pegou Não pegou, não pegou, não pegou Então é isso aí, ai caralho, ai não, mano Aí fode tudo, porra Calma Ih, mano Pracete Aê Aí, aí, aí É isso aí, é Opa Tá aqui, pariu, irmão, isso me dá uma raiva que vocês não fazem ideia, mano Vocês não fazem ideia, raiva que dá isso Infelizmente não temos um suporte adequado É Calma aí, pessoal Olha lá, filha da puta, que raiva que me dá, mano Que raiva Vocês não fazem ideia, da raiva Da raiva Ai, ai, ai Agora, verão Puta que pariu, hein, filho Que coisa, mano Ah, não, mano Puta que pariu, hein, meu Que telefonezinho, mano Já foi melhor É Já foi melhor Agora vamos lá Vamos lá Se vai dar certo É isso Vamos que vamos Muito obrigado pela atenção, mais uma vez Pelo carinho Tamo juntas Hoje, quinta-feira santa Podemos dizer assim, né Semana santa Semana inteira É Preparação para A sexta-feira Que será amanhã E é isso Viu, Paulo Até o Papa Tá nervoso Pô, um bando de pó Que tá no Come carne Mas mata o outro Usa droga Fala mal do vizinho É Não ajuda o próximo Faz pista grossa Não quer nem saber Se o cara tá mal Se não tá É, pessoal Não é fácil, não Não é fácil Mas vamos que vamos A vida é essa mesmo, né Então estamos aí Nessa época de paz também De reconciliação De Amizade De reunião com a família É Enfim É isso aí Vamos, vamos, vamos Não podemos parar A barba tá horrível, né Mas fazer o que Eita que tu fomou Nenhum Eise, né Eise, tudo bom É Vira lata De primeira qualidade E aí, pessoal Mimigo setinha ligada Agora dá uma moto Vendo um novo passeio Né O outro aqui Não entra Mas nós entramos É A Giovana não tem aula hoje Por isso que não tem O meu escolar Só patrulha caninha hoje Se meus vira latinhas É dois vira latinhas Vendo um novo É Ah, não Vai Ah, porra Quando não tá no carro Ele não lame Não faz nada Só quando ele tá no carro Vendo um novo Esse aí Você é louco Sábado estaremos funcionando normal Sábado de aleluia, né Sábado de aleluia Dia de festa E até carnaval, né É Carnaval, lembre-me franco Bons tempos Ele vai parar aqui na Amaral ou vai? O cara da Kombi vai meter em cima de nós Vai Eu acho que vai É Não tô vendo ninguém pra vocês latir, mano E aí, tufão? Tá comendo o que aí, mano? Tá comendo o banco ou a sua pata? Deixa eu ver O cara é chato do caralho, hein, mano Já vem aqui me cutucando, mano Chatão Chatouinho, chatouinho, chatouinho Vai, filha da puta, vai Ah, passou esse filha da puta Se vai E você do Honda Fit? Dificulidade nesse triângulo, não sei de ti, ô Fala sério, mano Tá muito parado Muito parado Ali também não deve estar fácil, hein, titio Vejamos, vejamos, vejamos Aqui a rua que o Bob fica A casa que a Joana não gosta Brincadeira Olha o Bob ali Eica, jovem safado, mano Esses bichinhos são demais, né, mano Como é que pode alguém querer maltratar um bichinho desse, meu Fala sério Não tem cabimento, não tem Sinceramente Puta merda Tudo parado, mano E não dá pra entrar Os caras não deixam a gente entrar Você entendeu? Os caras são um egoísmo do cacete Vamos ver se o pessoal vai deixar a gente entrar Salve Obrigado Obrigado Aí sim, pessoal Valeu Valeu É isso aí, meu E se não, não pode Pra não deixar entrar Não houver um acordo, né Lá pra cima Para, deixa os outros Olha lá Como é que tá a situação Agora É Aqui também, ó Parado Foda, titio Fuera, fuera, fuera E é isso aí, pessoal Fiz exames Tô me preparando aí pra Uma nova cirurgia Sei lá na onde Bom dia É, um bom dia Quebra a cara do cara O cara tá olhando feio pra você Bom dia Acabou 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 a cara feia Acabou tudo, mano É isso aí É Valeu Vamos que vamos Será que eu deixo o carro lavando? Será que não deixo? Realmente não sei o que faramos É, pessoal Tá fácil Caralho O cara correndo de costas Foda ali Correndo de costas É, complicado Ó, pessoal Vamos lá Ó, o pessoal da academia Tá daquele jeito É É É É As coisas que é brincadeira Se liga na academia Dos caras Ó Vai Os caras é fortes É todo dia isso Bacana Bacana Agora vai fechar Ficaremos aqui Mas Ali na frente Viraremos A direct E vamos embora Caralho Vamos lá Vamos ver 30 pessoas É, não tem retorno Não é, meu Os caras vão embora Entendeu? Caralho Caralho Mas tem gente Gunter Gunter É Gunter 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 Salve, Gunter Cabelinho tá foda Então é isso aí, pessoal Vamos Alerfu Já falei bom dia pra eles Lá atrás A gente fez isso aqui Vejo ali alguns nomes Alessandro Cruz Rodrigo Almeideiro Salve Você vai vir buscar Sua camiseta Não vai Tô te esperando É Giovanni Elias Bom dia, tio Gabriel Soares Bruno Alexandre Gui Santos E vamos lá Caio Bonancim Salve, Caio Herbert Gabriel Herbert Gabriel Gabriel Herba Matem É Caralho São Para Para Largo Para Cara Os